Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas eu me dando em cima de mim Enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gata Pra melhorar minha situação Se você não é feia, tá batendo certo É bonita, mexe com o coração Se você não é feia, tá batendo certo É bonita, mexe com o coração Não pego, não pego, não pego Não pego, não pego, não pego E a mulher perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não fazia aí Mentir, mentir De vez em quando ficou tirando É putaria pro meu campeão Se você não é feia, tá batendo certo É bonita, mexe com o coração Se você não é feia, tá batendo certo É bonita, mexe com o coração Não pego, não pego, não pego Eu pego, eu pego, não pego Quando eu não fiz ouvir, pedi que ela não respeitou Eu juro, a carinha é pra cá, mas não só Ela é amiga da minha mulher Pois é, por ser Mas vivi dando um ensino de mim Enfim, enfim Ainda por ser uma madre me guardada Pra piorar minha situação Se eu fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita, médica no meu coração Se eu fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita, médica no meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não E a mulher se perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô de raiva Enfim, enfim Ainda por ser uma madre me guardada Pra piorar minha situação Se eu fosse mulher feia, dava tudo certo É bonita, médica no meu coração Não pego, não pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego